Fala, galera! Saudações, rubro-negras! Isso aqui é Flamengo! Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro em mais um vídeo com muita informação sobre o Mengão para você. A gente chegando aqui com retratação. É, pois é, teve retratação. É, rapaz, incrível! Muita coisa aconteceu de ontem para hoje. Tivemos aí algumas situações acontecendo. A paz, pelo menos, é o que parece, reinando no Nindurubu. E vai ter jornalista queimando a língua e sendo calado pela nação. Esse aí vai se arrasar de vez, porque ele vive de se promover às custas do Flamengo. Ele se promove em cima de criticar o Flamengo. É mais um, né? Mais um chamou a gente de terceirizada ontem. Falou um monte de coisa. Só porque a torcida do Flamengo vaiou, o Hugo Souza disse que tem que aprender com a Fiel. Seu Merchan Neves, seu Merchan Neves. Pois é, ele mesmo. Que loucura, velho. Que loucura. Esse cara vive em função do Flamengo. Eu já quero começar logo falando sobre esse tema, porque quem pode falar do Flamengo? Nós, rubro-negras, podemos reclamar do Flamengo do momento que estamos vivendo. Agora, o senhor vir menosprezar o Flamengo da forma que veio menosprezar. Vou pegar aqui as declarações desse cidadão. Eu já quero começar logo falando sobre isso. Ele, quem até agora não demonstrou o mínimo de organização e de bom futebol, já pode até começar a planejar a temporada de 2023. Beleza, beleza. O Flamengo realmente está cheio de problema. Tem muita coisa para arrumar. Mas não menospreze o Flamengo. O torcedor do Flamengo tem o direito de reclamar e de achar que está tudo errado. Você não, senhor. Você não. Sim, porque em 2022 passará em branco. E é exatamente isso que penso para o milionário Flamengo. Erraram ao contratar o Paulo Souza um Domenech 2.0. Aí ele fala aqui o seguinte. Pecaram ao não mandá-lo embora enquanto era tempo. Por isso, Palmeiras e Atlético Mineiro esfregam as mãos. É que agora, certamente, as taças mais importantes do ano vão acabar sobrando para os igualmente milionários clubes. Beleza. Tranquilo. Nesse momento, o panorama é esse. O Flamengo se dando mal. O ano sendo ruim. Os outros ganhando os títulos. Vamos ver, meu irmão. Vamos ver. Porque em 2019 também estava começando tudo estranho. O Flamengo toma de 2 a 0 para o Mielek lá em cima. Mas tudo bem. Realmente, o Flamengo não aproveitou a oportunidade que teve para contratar o Jorge Jesus, como a torcida queria, a campanha que teve da torcida. Não mandou o técnico embora que o trabalho não é bom do Paulo Souza. Não consegue ainda demonstrar um bom trabalho. Agora, o senhor vive de se promover às custas do Flamengo. Está sempre falando mal do Flamengo querendo Ibope. E já várias vezes se deu mal. Várias vezes. 2019, 2020, você falou um monte. O Flamengo acabou campeão. Beleza. Passamos quase em branco em 2021 porque ganhamos a Supercopa e o Carioca. Quase em branco. Mas perto do que o Flamengo vinha conquistando nos anos anteriores, foi muito pouco. Mas em 2021, realmente, passamos um pouco em branco. Mas você não acerta sempre não, seu Merchan. Você não acerta sempre não. O senhor acha que é o dono da razão. Acha que é o dono da razão. Eu vou pegar aqui para falar com vocês, já que o seu Merchan já falou sobre essa questão do Flamengo não ter aproveitado para mandar embora, não ter contratado treinador e tudo mais. Para passar para vocês que o Jorge Jesus já definiu a sua vida. Ele tem reunião decisiva para definir a situação dele com o Fenerbahçe. já decidiu que não espera mais o Flamengo. Não espera mais o Flamengo. Chegou na data limite. Inclusive, hoje, além de tudo, é também aniversário do nosso Vapo Vapo Gerson, que ganhou muitos títulos pelo Flamengo. Ganhou a Libertadores 2019, Brasileiro 19 e 20, Supercopa 2021, Recopa 20, Carioca 2021. Então, ganhou muitos títulos o Gerson pelo Flamengo. Então, hoje é aniversário dele. Parabéns. Mas hoje também é dia 20. Dia 20 é o dia que o Jorge Jesus esperaria o Flamengo até o dia 20. O Jorge Jesus, na verdade, não é que ele esperaria o Flamengo. Mas ele iria definir a sua vida a partir do dia 20. E chegou o dia. Chegou o dia. Jorge Jesus, então, definindo o seu futuro. E é longe do Flamengo. Os torcedores aí que faziam campanha ficam chateados porque o futuro do Jorge Jesus, nesse momento, pelo menos, vai ser longe do Flamengo. Trazer para vocês aqui que, além disso, além de tudo isso que está acontecendo, mesmo com os resultados ruins, mas tivemos essa vitória no último jogo na Libertadores que classificamos antecipado por 3x0 contra a Universidade Católica, o Flamengo, mesmo mal no brasileiro, vai ter casa cheia. Flamengo e Goiás, setores norte e leste inferior, totalmente esgotados. Restam para a torcida do Flamengo alguns ingressos ainda no oeste, no sul, leste superior e Maracana+, e os preços dos bilhetes variam aí de R$ 24 a R$ 300 ou Maracana+. A expectativa é que a gente tenha aí 50 mil torcedores, aproximadamente. Então, já tem vários setores esgotados e a gente espera que a nação possa estar lá para apoiar, como sempre está, os recordes de média de público já são do Flamengo. Flamengo liderando de longe esses recordes. Flamengo é sinistro, não adianta falar besteira, chamar de terceirizada. Os caras não sabem de porcaria nenhuma. Trazer para vocês informação aqui da nossa repórter, a Isabelle Costa. Inclusive, muito feio algumas pessoas vindo desmentir ela, uma informação certeira. Ela tem trazido só a exclusiva. Aí tem umas pessoas invejosas que gostam de ficar desmentindo. É pura inveja. Não se liga não, Isabelle. É pura inveja. O teu trabalho está incomodando as pessoas que não têm a capacidade de fazer esse teu trabalho. O clima começa a se acalmar, segundo ela, no Ninho do Urubu. A trégua entre Paulo Souza e Diego Alves aconteceu, depois da confirmação da presença de Marcos Braz e Bruno Spindle ao lado do treinador português, na coletiva de imprensa após o jogo contra o Goiás, no sábado. De acordo com o jornalista Fred Gomes, na verdade foi o Fred Gomes que trouxe essa, a Isabelle trouxe a anterior. Nesta entrevista, todos confirmarão que Diego Alves nunca teve condição física para participar do jogo contra a Universidade Católica na terça. Isso agradou, então, tanto a Diego Alves quanto a Paulo Souza. E, num primeiro momento, o goleiro exigiu uma retratação pública anterior ao jogo com o Goiás. Mas acabou satisfeito com a certeza de que a narrativa de que se colocou à disposição da comissão técnica, no caso, será rechaçada. Então, o mal entendido, o Paulo Souza teria sido mal compreendido na resposta dele e muita coisa aí caiu por terra. E a gente teve o jornalista Eric Faria, além dessa situação toda ser retratada, ser conduzida na coletiva, que eu acho que já deveria ter acontecido. Falei isso, reclamei disso. É um absurdo jogarem para sábado, que já devia ter sido resolvido publicamente também a questão do Diego Alves com o Paulo Souza. Mas o jornalista Eric Faria se retratou com o técnico Paulo Souza no programa Troca de Passes. Foi um erro a expressão pergunta encomendada. Usei uma expressão infeliz, mas mantenho a informação que Paulo Souza gostaria de falar sobre o Diego Alves na coletiva. A expressão foi um mau uso da língua portuguesa. Peço desculpas. Eric, você é um cara de uma credibilidade ímpar. Você é espetacular, meu amigo. Você é espetacular. Não fica chateado que todos erram. A mesma informação, às vezes, que chega para você, chega para mim. E aí aconteceu que você publicou, falou da forma, usou o termo dessa forma. Mas eu preferi não publicar, eu preferi saber o que estava realmente acontecendo, tentar o que estava acontecendo. Se para você chegou, você achou que valia a pena dar essa informação que ele realmente queria falar sobre o assunto, que é o que também passaram para mim, que ele queria falar sobre o assunto da questão do Diego Alves e que dar uma dica para um jornalista também é normal. Eu te compreendo, meu irmão. Eu te compreendo. Eu acho que, óbvio, que a retratação era necessária. Ele mesmo falou em questão de processo. Mas você é um cara muito íntegro, um cara muito bacana. Eu, sinceramente, não fiz julgamento nenhum com relação ao Eric Faria. Eu gostaria até de falar sobre isso. É um cara muito bacana, que ajuda muita gente. Uma pessoa sensacional, que não merece também... Não fez por maldade em momento algum, tá? A questão do Paulo Souza, então, ele falando que... O Eric falando que usou uma expressão infeliz, mas que a informação é que ele gostaria de falar do Diego Alves na coletiva, tá? Com relação aí também à questão do Paulo Souza, com o levantamento aí que a Letícia Marques fez de 30 atletas... Paulo Souza e do Tanuri, né? Departamento Médico. De 30 atletas no elenco principal, 20 deles já marcaram presença no Departamento Médico ao menos uma vez nesta temporada. As ausências na equipe do Flamengo variam de lesões, nove vezes, dores, sete vezes, procedimentos cirúrgicos, quatro, traumas, três, desgastes musculares, dois, luxação, quadroviral, entorce e pubalgia, né? E desta forma, Paulo Souza precisou lidar com 29 desfalques em 130 dias de trabalho. Então, o problema do Departamento Médico é grande. O Flamengo não é o... O Flamengo é o décimo, tá? Ainda tem isso. O Flamengo é o décimo dessa lista. Tem clubes que estão piores que o Flamengo na questão do Departamento Médico. Mas é um problema que assusta, né? Assusta. A gente fica triste de ver isso acontecer. A informação aí também da... Agora sim, essa que era a informação da Isabelle Costa. Em meio a toda a turbulência envolvendo aí o Diego Alves e o Paulo Souza, o goleiro ainda segue fora por não ter condições de jogo. Eu tinha trazido ontem, Isa, que o Flamengo iria com o Hugo Souza novamente, né? Que o técnico utilizaria novamente o Hugo Souza, daria força para o garoto. O goleiro ainda segue fora por não ter condições de jogo. O Diego fez apenas atividades com a fisioterapia e na academia nesta sexta-feira no Nindurubu e não será relacionado para a partida contra o Goiás. O Flamengo então indo com o Hugo Souza e Matheus Cunha, tá? Então, informações aí muito importantes para vocês. Eu queria falar com vocês sobre uma treta envolvendo o Flamengo e Rede Globo, né? Que a gestão do Flamengo, liderada pelo presidente Rodolfo Landim, quer fazer o uso da lei do mandante para transmitir na Flá TV as partidas do Brasileirão Sub-20 em que atuar em casa, tá? No entanto, a Globo fechou acordo com a CBF e garantiu o direito de exibir dois jogos por rodada. O problema é que o Flamengo não autorizou o uso das imagens dos jogos em que é mandante, tá? Pela legislação em vigor, o clube predizido por Rodolfo Landim é o titular dos direitos de transmissão. Ainda segundo o UOL, o Flamengo negocia o tema com a CBF, porém, há chances do clube tomar medidas mais severas. Pretende usar força política e até a possibilidade de não assinar a sessão de imagem para obter o direito e transmitir seus jogos na Flá TV, disse o site aí, disse o UOL, né? Então, é mais uma briga aí, Flamengo e Globo. A gente sabe que envolve ainda a CBF e aí depois vocês sabem o que fica acontecendo, né? A gente fica aí tendo que... Ah, mas paparazzo, você quer que o Flamengo também seja uma mãe para a CBF e para a Rede Globo? Não, não quero que seja uma mãe. Agora, vai valer a pena? Essa transmissão na Flá TV vai valer a pena? O Flamengo vai ter um retorno bacana com isso aí? Então, beleza. Se vai, então vai fundo, arrebenta, vai para dentro. É direito do Flamengo, tem mais que ir para dentro mesmo da Rede Globo e resolver essa situação com a CBF. A CBF, na verdade, não tem nem o que se meter. A situação é com a Rede Globo. O Flamengo vai para dentro e resolve, pô. Vai para dentro e resolve. Se o Flamengo tem direito, beleza. Agora, se for uma briga à toa, que não vale de nada, para quê? Mais problema para cima da gente. Mas se vale a pena, é legal? Flá TV mais, vai ser um plus para o assinante? Aí, show. Aí, show. Passar para vocês aqui também, com relação à questão de Flamengo ter alguns desfalques para o jogo contra o Goiás. E amanhã, amanhã cedo, a gente costuma trazer a provável escalação do Flamengo. O Davi Luiz, que treinou, também deve reforçar. Embora eu, cara, sinceramente, eu adorei a dupla Rodrigo Caio e Pablo. Para mim, mantém-se ela como titular. Alô, Paulo Souza? Pelo amor de Deus! Não muda essa zaga, não. A zaga está dando jeito. O Pablo, ali com o Rodrigo Caio do lado, nossa senhora! Uma zaga de respeito, né? Então, o Davi Luiz treinou novamente nesta sexta-feira com o grupo e está à disposição aí para pegar o Goiás. A tendência é que ele substitua o Rodrigo Caio, que atuou os 90 minutos diante da Católica. Andréas e João Gomes disputam a vaga no meio, enquanto outros sete jogadores seguem fora. Eu fico triste, cara, porque eu gostaria de ver o Rodrigo Caio pegando uma sequência, pegando o ritmo. Mas parece, cara, que a fisiologia do Flamengo, o departamento médico, não dão essa segurança para os caras utilizarem em sequência os jogadores. Isso faz uma diferença danada. Você não... Ah, mas o Flamengo tem elenco para revezar. Porra, mas você não entroza o time, cara! Você não entroza os jogadores. A zaga ficou perfeita. Rodrigo Caio com Pabla já vai botar o Davi Luiz no lugar do Rodrigo Caio. Ah, mas o Davi Luiz tem que jogar também. Pelo amor de Deus, cara! Escolhe um time titular. Ah, mas aí a fisiologia já avisou que vai estourar. Eu não sei mais o que fazer. Gente, eu não sei mais o que fazer. Isso, para mim, é o que mais me incomoda. Essa questão de rodízio, de departamento médico. Você não dar sequência de jogo para um time. Olha o Flamengo de 2019. Era todo jogo o mesmo time, gente. Pelo amor de Deus. Ah, não. Tudo bem. Ele mudava uma peça. Mas eu digo a base do time era a mesma. A base era a mesma. Então, vou passar para vocês aqui. É... Ó. O time do... Os jogadores que seguem em recuperação. O Santos, fisioterapia para lesão na coxa. O Diego Alves, fisioterapia para pubalgia. O Felipe Luiz, fisioterapia no campo para lesão na panturrilha. O Fabrício Bruno, processo de cicatrização de cirurgia no pé. O Matheus França, fisioterapia e academia pós-fratura na fíbula. O Vitinho, transição. Está em transição ainda após lesão na coxa. E o Gustavo Henrique, transição após lesão na coxa. Então, a gente tem aí esses sete jogadores ainda se recuperando. O Matheus França, que é mais demorado por causa da cirurgia. E os jogadores vão saindo do departamento médico, mas o que me preocupa mais, até apesar desse número alto que a Letícia Marques trouxe, está lá na S1 Live, ela trouxe esses números. Mas o Flamengo é o décimo colocado ainda. Mas o que me espanta é essa situação de ter que ficar revezando. O jogador, se continuar, dar sequência, três, quatro jogos, estoura. Complicado. Você não consegue ter um time titular, cara. Está sempre mudando. Ah, mas tem elenco. Beleza, tem. Tem elenco. Tem elenco. Mas até o momento o Flamengo não conseguiu deslanchar. E muito por conta disso também. Né? A gente... Eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu ver. Eu separei mais alguma coisa. Ah, a gente teve o lateral lá do Botafogo falando do Gabigol, né? Olha só. O Rafael, lateral direito do Botafogo, admitiu que não gosta do Gabigol. No Flow Esporte Clube, no YouTube, eu falo do Gabigol. Eu tenho raiva do Gabigol, risos. Com todo respeito. Mas tenho. A gente está falando, brincando. Estava no Lyon, na França, naquela final da Libertadores. Na hora que fez o primeiro gol, dei um tapa no celular. Na hora que fizeram o segundo gol, já sabia que ia virar. Fiquei triste já. Saí. Acabou até o meu dia. Na verdade, ele não gosta do Gabigol porque acha o Gabigol um cara diferenciado que decide. A verdade é essa. Ele acha o Gabigol um cara que decide. Então, na verdade, ele revelou aí uma revolta com o Gabigol. Por isso que ele tem esse problema, que ele não gosta do Gabigol. Achei até interessante. Ele sente uma raiva, mas de rivalidade e tudo mais. Porque torceu contra, acabou torcendo contra. E o Flamengo acabou sendo campeão ali naquele momento. Naquela virada histórica contra o River. Também vou parabenizar aqui a organizada do Flamengo, que recebeu homenagem por ter sido pioneira no combate ao discurso LGBTfóbico nos estádios. A Nação 12 não entoa cânticos considerados LGBTfóbicos desde 2017. Primeira organizada do Sudeste a determinar a proibição. A agremiação foi agraciada pela Assembleia Legislativa do Rio nesta terça-feira. Então, parabéns aí. Na Alerja, eles receberam essa... Eles foram, no caso, agraciados pela Assembleia. E parabéns, cara. Porque a gente foi punido recentemente por isso. Ah, mas é mimimi. Não, não é mimimi. É muito sério. E o Flamengo já foi punido por isso. Então, você... Olha só a homenagem à Nação 12. Os parlamentares destacaram. Não se trata de querer um futebol chato. Há entendimento de que futebol tem que ser clubismo, rivalidade, cobrança por vibração dos jogadores que entrem firme nas divididas e que a torcida siga promovendo provocações às torcidas adversárias, desde que não haja preconceito de nenhuma natureza. É isso aí. Parabéns aí à Nação 12, né? Que isso vá para as outras organizadas também, até porque hoje gera a questão da punição. Então, a gente tem que estar protegido e nada melhor do que você ensinar a agir da forma correta. A gente, então, agradece aí toda a audiência que vocês têm dado para a gente. Muito obrigado. Quase 20 minutos de vídeo. A gente estreando sempre o vídeo aqui no YouTube para você participar no chat e tal. Lembrando aí que no comentário fixado tem os links dos nossos patrocinadores, desconto na Outsider, desconto de 90% aí no Betzord, Footzord, o curso aí que tem essa inteligência artificial que te ajuda aí nos melhores resultados, no trade esportivo. A Outsider te dá um descontão aí do paparazzo rubro-negro no link que vai para o WhatsApp deles aí direto. Agradeço também você por utilizar sempre o cupom PAPA e ter o seu desconto de 5% nas lojas oficiais do Flamengo Online, loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br, 5% utilizando o cupom PAPA. Peço que você siga, curta e compartilhe em todas as nossas redes. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Até mais tarde ou até amanhã cedo com a nossa informação completa sobre o jogo do Mengão contra o Goiás no Maracanã. Valeu!